Eu já sei que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, foi ali, parece que ele foi intimado pra depor na Polícia Federal. Eu tô gravando esse vídeo agora às nove e meia da noite, mas como eu ainda não tenho maiores informações, eu vou gravar outro vídeo sobre o tema que eu já tinha pensado aqui. Esse vídeo vai sair de manhã. Se for o caso, solta o outro hoje ainda, né? No caso, você tá assistindo esse vídeo de manhã, no caso, à tarde. Pra quê? Pra tratar desse tema. Antes da gente falar do tema do vídeo, eu só quero dar um recado aqui. Muita gente me manda mensagem em todas as redes e tal. Pô, Arthur, não sei quem falou isso de você, não sei quem tá xingando, tá falando mentira e tal. E eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo é esse meme aqui, desse cara, falando o seguinte. Arthur, mamãe, falei, né? Covarde, né? Pede desculpas ao STF pelas críticas que fez. Mentira. E aprova investigação ilegal contra bolsonaristas. Mentira de novo. A gente já vai falar sobre isso. Porque acontece o seguinte, em nenhum momento, e você que me acompanha aqui sabe, eu pedi desculpa pra ministro do STF, homem arrependido, que eu falei, é mentira isso. É mentira. O que aconteceu foi, e você que me acompanha sabe, porque eu já falei isso em vários vídeos, quando o STF revogou a prisão em segunda instância e soltou o Lula, eu fiz um vídeo no calor do momento em que eu xinguei ministro do STF de filho da... Isso da processo. E aí o que aconteceu? O meu advogado me ligou e falou, Arthur, tira, cara. Isso pode te dar um problema maior, não vale a pena. E eu fui lá e tirei. E um jornalista me ligou e eu falei, olha, tirei o vídeo por causa, por orientação do meu advogado. Em nenhum momento eu pedi desculpas ao STF. Inclusive, ao contrário, eu reafirmo aqui, reafirmo aqui, ó. Eu tenho vergonha do STF. O STF é uma vergonha nacional. Eu tenho vergonha do STF. Reafirmo aqui, tá bom? E sobre o inquérito, mentira de novo. Você que me acompanha aqui sabe que ontem ou anteontem, ou sei lá, essa semana, eu soltei um vídeo contra isso. Inclusive, logo no início, lá atrás, quando tinha muita gente comemorando, tá? Lá atrás, eu já fiz um vídeo, se não me engano, é o vídeo STF, me prenda, se não me engano. Vou deixar no izinho aqui. Já falando de que esse inquérito ia dar ruim. E quando deu, e vai dar mais ruim ainda, né? Eu fiz o vídeo e vou fazer mais contra esse abuso, com certeza, tá bom? Mas vamos pro tema do vídeo aqui. O que aconteceu? O Jair Bolsonaro, ele falou numa live, tá? Que a terceira vaga do ministro do STF, se surgir, se alguém ali, por algum motivo, desaparecer, ele falou, vai ser sim do Augusto Aras, do PGR, tá, 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 tá. E as pessoas, infelizmente, não entendem a gravidade de uma parada dessa. Infelizmente, as pessoas não entendem isso. O que que acontece, cara? Primeiro lugar, não é, não é ético um presidente ficar falando de indicação ao STF, enquanto os ministros ainda estão vivos, ainda estão lá. Começa por aí, começa por aí. Segundo ponto é, cara, você tem noção do quão grave é o presidente da república prometer vaga na suprema corte do seu país, do procurador-geral da república que o investiga? Você tem noção do que que é isso? Você tem noção do quão grave é isso? As pessoas não entendem, ah, não, é mito, é mito. Cara, você tem noção do que ele tá fazendo? Nem o PT fez isso. Nem o PT chegou a esse ponto, cara. Que absurdo completo. E aí, cara, o que acontece depois, né? Ah, até ele recuou no Twitter, ele foi lá depois do Bolsonaro. Não, veja bem, eu não falei bem, não é isso, não é bem isso. E as pessoas estão acreditando. Cara, você não entendeu ainda que o Bolsonaro trabalha com estímulos contraditórios? Daí depois de amanhã ele fala outra coisa diferente, cara. É grave o que ele fala. Não adianta ele dar uma tweetada, é grave. O que ele falou é muito grave, não é o tweet que vai consertar. Mas enfim, vamos lá, cara. Vamos pro primeiro vídeo que é o copo de leite. Numa live, aparentemente do nada, o Bolsonaro resolveu tomar um copo de leite. E muitas pessoas não entendem, e muitas pessoas exageram isso até, né? O Bolsonaro agora é nazista porque ele toma copo de leite. E vamos entender, vamos entender, porque isso não foi por acaso que aconteceu. E vamos entender a história do copo de leite. Depois a gente vai falar se isso cabe ao Bolsonaro e o bolsonarismo ou não. Vamos falar do copo de leite. O que representa o copo de leite? Os seres humanos, quando saíram da África, quando começaram a subir, né? Ali e ir pra outros lugares, eles começaram a ter restrição de sol. E aí o que acontece? A nossa pele, a nossa pigmentação, os nossos olhos, os nossos cabelos começaram a ficar mais claros. Nós começamos a ter, inclusive, problemas com vitamina D. Porque tinha menos sol, você não conseguia ali vitamina D e vitamina K. E o ser humano começou ali, inclusive por restrição alimentícia, a começar a desenvolver a tolerância à lactose. Uma maior tolerância à lactose. Isso veio juntamente com o fato da gente clarear a nossa pele, clarear os nossos olhos, clarear os nossos cabelos pra absorver mais luz do sol, que naquela época estava um pouco mais escassa. E muita gente associa isso a uma superioridade das raças arianas. E os povos arianos são superiores, porque eles tomam leite, não sei o que, não sei o que lá. Isso foi utilizado muitas vezes em falsas narrativas, inclusive em narrativas nazistas. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se você pegar, por exemplo, o filme Bastardos Inglórios. Você vê que a primeira cena do filme é o Joe Hunter, que é um excelente ator, inclusive. Ele chega na fazenda do cara, ele toma dois copos de leite, antes de matar as filhas do judeu. Se você pegar, por exemplo, Laranja Mecânica. O cara lá tem a cena que ele toma lá o milk dele, o leite branco dele, olhando pra câmera, né? Antes de fazer as maldades. Isso é um simbolo de que diz, eu sou superior a você, cara. Olha como eu tomo o seu leite, como eu sou infantil e eu tomo o seu leite. Como você não vê o quanto eu sou superior a você. E aí, cara, o Bolsonaro vai lá e faz um negócio desse. Se você juntar isso com outros fatos, o secretário da cultura ia lá e fazia toda aquela parafernália nazista da foto do presidente, o abajur, aquele cabelo, aquele... Se você juntar com isso, você pode afirmar que o Bolsonaro é um nazista? Eu acho que ainda não. Porém, isso mostra o quê? Que o Bolsonaro é um idiota, que não sabe o que tá fazendo. Isso é uma cópia esdrúxula, topiniquim, escrota, da alt-right europeia, que é um alt-right de fato supremacista. Lá, de fato, existe esse debate. Tem os caras que falam, eu sou supremacista ariano e eu acho que a minha raça é superior do que a sua determinada raça. E o símbolo disso é que eu tenho maior tolerância à lactose e eu uso copinho de leite. E aqui no Brasil tem um monte de idiota que copia isso sem sequer saber o que é. O cara vai lá e faz um perfil de Twitter, tem um monte de perfil de Twitter. Tem lá o copinho de leite. Ah, copinho de leite é isso aí, meu. O copinho de leite é zoar os esquerdistas, meu. O copinho de leite a gente zoa aqui os isentões, meu. A gente é opressor pra caramba, meu. Você nem sabe de onde vem a parada. Eu tenho certeza, se eu chegar pro Bolsonaro, eu não preciso nem enxergar nessa história da antropologia. Eu não sei nem enxergar. Se você chegar pro Bolsonaro e falar assim, cara, você sabe o que é um filme Bastardos Inglórios, que tem essa referência? Você sabe o que é Laranja Mecânica? É capaz de ele falar, não, Laranja Mecânica, sei lá, é alguém do Partido Novo dirigindo o carro mecânico. Até o Renan, no MVL News, fez uma piada. Ele falou, não, Laranja Mecânica é o Queiroz, é mecânico. Ele nunca foi mecânico, pô, pra alguém. Então, assim, realmente, cara, mostra a tosquice desse governo. E quando ele faz isso, ele dá um sinal. Qual é o sinal que o pessoal combinou ali? Não, toma um copinho de leite, porque aí você vai provocar os isentões, meu. Você vai mostrar que você é foda, caralho, toma leite aí. E aí você tem um presidente da república, sabe, simbolizando uma das coisas mais nojentas que há na humanidade. E sabe uma coisa que me deixa até um pouco estarecida? É, o povo judeu, cara, que é um povo muito inteligente. Cara, judeu é, judeu é assim, judeu é foda, mano. Judeu é foda. Os caras são fodos, os caras se ajudam. Você não vê, você já viu um mendigo judeu? Você já viu um cara morrendo de fome na rua judeu? Não, cara. Os caras se ajudam. Os caras respeitam muito a tradição, a história do seu povo, a história de superação. E pra eles, cara, o fato do holocausto é algo muito, muito marcante. Se você flertar ali com alguma coisa próxima do holocausto, você já... Só pra você ter uma ideia, cara. Se você pegar, por exemplo, música clássica de Wagner, que era a música clássica admirada pelos nazistas. Não tô falando que Wagner era nazista. Tô falando que os nazistas adoravam a música de Wagner, tá? Se você admira Wagner, o judeu já falou, cara, mas... Aí o cara faz isso, e eu tô vendo muito judeu, principalmente do mercado financeiro, ignorar, ou falar, ah, não deixa, ou não, será que é isso? Cara, você tem noção do tamanho de desrespeito que o cara faz, né? E às vezes até, não por ser um nazista, não tô falando isso, mas por ser um idiota. Por não saber o que ele tá fazendo, por ser um tosco. Por ser um presidente que numa live promete ali a vaga à Suprema Corte pro PGE que tá investigando ele, cara. Então assim, é uma coisa babaca. É a mesma coisa que, sei lá, um cara muito burro. Fala, nossa, cara, eu vou abrir uma empresa, acho que o símbolo da minha empresa, cara, vai ser um negócio que eu vi ali, é tipo um Z ao contrário, cruzado com outro Z, vermelho com preto. Você vai falar, mano, você não tem noção do que você tá falando? É a mesma coisa que eu vejo quando eu vejo o presidente da república tomar um copinho de leite numa live e numa outra ainda vai lá e prometeu vaga à Suprema Corte ao PGE. E ainda tem cara que tá aplaudindo. Então assim, ó, não dá, não dá, não dá. Um abraço, vamos questionar tudo.